O dólar acentuou a queda na última semana de junho e foi para o menor patamar em quase um ano. Passado o susto com a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, investidores voltaram a demandar ativos com maior retorno e maior risco, o que beneficia diretamente a moeda brasileira. No acumulado do primeiro semestre, o real teve uma alta de 23,16% em relação ao dólar, a mais intensa para o período desde 2003. No trimestre, o ganho foi de 12,01%, sendo que somente no mês de junho o real subiu 12,51%. O movimento de enfraquecimento do dólar foi um fenômeno global e se baseia na ideia de que o crescimento continuará muito fraco no mundo e que, por isso, os bancos centrais das principais economias vão manter as suas taxas de juros muito baixas. Com o Brexit, a recuperação pode demorar ainda mais e levar os bancos centrais a reforçarem seus estímulos. Como o Brasil paga juros altos e retomou recentemente uma política econômica considerada mais ortodoxa, os ativos locais estão entre os mais procurados. O real liderou de longe a valorização, entre outras divisas emergentes, movimento que já começa a provocar uma revisão para baixo das projeções para o dólar no fim deste ano. Também contribui para a queda do dólar a postura do novo presidente do Banco Central. Ele mantém o seu compromisso de deixar o dólar flutuar e também reforça a intenção do Banco Central em levar a inflação para o centro da meta de 4,5% em 2017. Como as projeções para a inflação do mercado seguem elevadas, perto de 5,5%, a indicação é que os juros não podem começar a cair antes de outubro deste ano. Na sexta-feira, dia 1º de julho, o dólar até tentou corrigir um pouco dos excessos recentes, mas mesmo assim fechou a semana com uma queda importante. Já o Ibovespa deu continuidade aos ganhos e chegou a tentar superar os 52 mil pontos. No semestre, a melhora das condições externas e o aumento da credibilidade na política econômica fizeram a Bolsa acumular uma alta de mais de 18%, o melhor desempenho para um semestre desde 2009. Na primeira semana de julho, o destaque é a divulgação do IPCA de junho, na sexta-feira, dia 8. E no mesmo dia, o mercado vai acompanhar a divulgação do relatório do mercado de trabalho americano. Outro evento importante será a divulgação da ata da reunião do Fed na quarta-feira. Esse documento pode trazer informações importantes e afinar as apostas para o rumo da política monetária dos Estados Unidos.